Fala aí pessoal, quem vos fala é o Rodrigo Auron, só IPG Games, beleza? Tranquilo, tranquilo, seguindo aqui com o nosso projeto Final Fantasy XII do Zodic Age pela Steam. Seguinte galera, antes de mais nada, não se esquece, se inscreve no canal, favorita a gente, deixa o seu like, ativa o sininho para receber as atualizações e notificações do canal. Bom, a gente vai começar uma série agora, uma parte dos vários side quests, coisas bem chatas na verdade que eu deixei para o final. E teve algumas que até eu dei mole, mas vamos lá em Mutubazar, vamos tentar fazer o resto da vira da escada aqui. Vamos lá, eu estive olhando aqui, primeiro eu vou mostrar para você aqui, vou mostrar para você, aqui, cadê, cadê, aqui, beleza. Deixa eu pegar o mouse e mostrar aqui. Aqui são os momentos que você pode falar com ela, tem 4 perguntas, então aqui estão as respostas, se você quiser eu vou deixar o site aí na descrição e está em inglês, mas eu traduzi ele. Então, de acordo com a resposta, você vai respondendo aqui, se eu não me engano eu já estou na última resposta, eu devo ter vindo aqui, eu devo ter respondido alguma coisa errada com certeza. Então, dependendo do que você responder, você está vendo aqui que você ganha mais um ponto, menos um ponto, mais um ponto, tal, 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 aqui zero pontos, ou tal, dependendo aqui. E dependendo, se você fizer 4 pontos, você vai ganhar a Lâmica Rúnica aqui na sede do clã, se você fizer 3 pontos na frente da sede do clã. Ou, foi o que aconteceu aqui comigo, eu ganhei 2 pontos, tal, então assim, eu estou mostrando para vocês exatamente o momento que você precisa fazer isso, ou depois que você pegou a Blade Trade, né, a cada 15 minutos ela vai mudar a resposta dela, tal, então você pode falar com ela, esperar fazer alguma coisa, daqui a 15 minutos você voltar, vai ter outra resposta, outra resposta, outra resposta. Tá, e ela vai ficar ali o tempo que for necessário, tá, mas por algum momento aqui eu respondi alguma coisa errada, já peço desculpa para vocês por isso, tá, e aqui os locais que ela, se você ganhar menos de 3 pontos, fora da loja de Miguel, você vai ganhar menos 4 pontos no interior da loja de Miguel, e por aí vai, beleza? Então, vou deixar bem paradinho assim, vou deixar o link na descrição, tá, as respostas aqui que você tem que fazer, se quiser dar um pause aí, você vai falando com ela, se ela estiver no final do jogo que nem eu, não fez nenhuma pergunta ainda, é só você vir aqui falar, e você vê, etc, e por aí vai, beleza? Só que aqui, vamos lá, estou feliz por vê-lo de novo, falar com você, faz-me sentir que eu posso seguir em frente, saí da casa para nunca mais voltar, não tinha dúvida quando saí de casa, mas agora estou preocupada se vou ter a mesma determinação, não posso contar com a minha irmã, ela é uma guerreira talentosa, mas para mim não tenho interesse em batalhas, outras pessoas disseram que eu tenho outra virtude, sou mais sensível aos sentimentos dos outros, Mesmo assim, não é bom seguir o caminho pelo mundo sozinho, talvez fosse melhor, é, me tornar uma guerreira com a minha irmã, é, o que você acha? Ó, é, aí você voltando aqui na resposta, eu estou na última resposta, talvez fosse melhor, é, eu também, tornar uma guerreira com a minha irmã, você ganhar um ponto, você tem que, eu acho que é uma boa, então você vai botar, aqui, eu acho que é uma boa, Nesse caso, vou me juntar a um clã e aprender a lutar com a minha irmã, mas não tenho habilidade para luta, posso ser um problema para, é, um clã por causa disso, Ah, me desculpe, eu sempre digo não em vez de sim, venha falar comigo outra hora, beleza, vou marcar a hora aqui, é, uma hora, não, 127, 28 minutos, eu tenho que voltar com 43 minutos aqui, não tem problema, enquanto isso, Na sala da justiça, quem pegou a referência aí, bota aí embaixo aí, é só a galera da antiga que sabe isso aí, nós temos uma outra vieira aqui, cadê ela? Apareceu, beleza, Essa vieira aqui é, virou solitária, né, bom dia, esta é a primeira vez que eu visito a cidade, estou viajando pelo mundo, é a procura do homem da minha vida, Mas não é tão fácil quanto eu pensava, com a sua permissão, irei primeiro às lojas para reabastecer os suprimentos, do que eu consumi durante a viagem, Beleza, então a gente vai dar uma de cupido aqui, tá, ela veio para a cidade para tentar arrumar um homem, beleza galera, vieira aí, danadinha aí, então beleza, Feito isso, você vai começar a quest aqui da vieira apaixonada, vai ter aqui, exatamente aqui, o homem apaixonado, Uma vez eu vi a mais, ah, e outra coisa, tá, né, é, traduzido, né, muito bom, cara, Uma vez eu vi a mais bela vieira por aqui, eu nunca consegui tirá-la da cabeça, a vieira que passou agora me lembrou dela, Ela era uma vieira diferente, mas mesmo assim, eu acho que ela estava indo para a ala leste, se eu fosse atrás dela, acha que teria uma chance? Bom, então, vamos lá, seguinte galera, não se esquece aí, caso você queira dar uma fortalecida no canal, nosso padrim, tá aí embaixo aí, Caso você queira me acompanhar também na Steam, também tá aí, quer ser meu amigo, quer me mandar alguns jogos aí, protestar, fica à vontade também, E caso você queira me seguir no Instagram, também tá aí, arroba, rodrigo, underline, auron, beleza? A partir de um real você pode contribuir para dar uma fortalecida no canal, galera, então vamos aqui, Ela está exatamente aqui, e olha só como é que ela fala, vamos lá, olha ela, opa, Então nos encontramos novamente, deixa aqui para ver bem o rostinho dela, Você será o homem da minha vida? Não, não, é uma piada, quando eu lhe disse que senti como se alguém me impressionasse, Bem, parece que não há mais nada para ver aqui, por sinal, isso me deixou com sede, eu acho que irei tomar algo, Ela vai no bar tomar um negocinho? Então a gente vai atrás dela mais uma vez, opa, errado, aqui, Vamos lá no bar? Vamos desenrolar O maluco ali, vamos botar na fita do maluco? Vamos lá Isso aqui é uma quest, galera, que eu não sei exatamente em que altura você pode fazer, Mas é tranquilo, porque você pode fazer no final também, então... Uau, nos conhecemos, deve ser, nos encontramos mais uma vez, né? Você não é realmente o homem da minha vida? Nada, esquece, como eu falo esse tipo de coisa, eu sinto um arrepio nas costas, como se alguém tivesse, Quisesse me matar Certamente essa pessoa o ama muito, eu queria que alguém sentisse isso por mim Ei, por acaso, você não conhece alguém que possa se preocupar comigo? Claro que eu conheço, vamos lá no cara da fonte Desenrolar Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Bom, aí na quest da Vieira lá, galera, da escada, tá? Vocês me perdoem aí, eu teria que responder algumas questões, eu devo ter respondido durante o jogo E acabou saindo meio ruim, né? Mas tá aí todas as respostas aí, vou deixar o link na descrição aí também pra vocês verem A Vieira está na taverna, certo? Eu não aguento mais, está me sufocando Você pode dizer a ela como eu me sinto? Do desejo do meu coração? Ouvi que ela está procurando por alguém, talvez quem sabe Por favor, você tem que me ajudar Sim, claro, vamos lá Ó, como meu coração bate Vá amigo, conto com você Então beleza, vamos voltar lá e vamos falar com ela Vem aqui, vem aqui, vem aqui Então, é uma quest assim É necessária pro 100% do jogo? É, vai fazer alguma diferença pra você? Não Mas a gente vai fazer um monte de quest aí, tá, galera? Um monte de coisinha chatinha pra caralho Mas vamos lá Vou falar com ela e você vê que ela vai sair correndo, olha só O que? Parece que alguém tem algo pra me dizer Venha, pode falar Me fale sobre o nome da Praça Sul Verdade? Então não há tempo a perder Agora eu vou embora, obrigado por me dizer Beleza, ela sai correndo atrás do Malu Danadinha essa vieira, né? Então vamos lá, vamos sair daqui Vamos lá Aí vamos pra cá Beleza, eles dois vão estar aqui já, galera Não perdeu tempo Beleza, vamos falar com ela Ah, é você, cara Ah, é você Cara, você não sabe como te agradeço Estamos namorando já, né? Você me parou Me ajudou A encontrar o homem da minha vida Pelo menos acho que sim Minha jornada chegou ao fim Como sinal de gratidão Eu quero que você fique com meus pertences Aí você ganha Isso aí Mas olha só que interessante, galera Fala com ela de novo Se ele não for o homem da minha vida Ele se tornará o errado homem da minha vida De número 63 Meu irmão A fila anda rapidinho Mas dessa vez Vai dar certo Beleza, Vieira Você já arrumou 63, mano Não é mole, não Bom Aí O que acontece? Vem pra cá Só o japonês fazer essas coisas mesmo Aí Deixa eu ver Tem que chegar lá com 48 Então eu vou marcar um 10 aqui E já vou Vou deixar a hora bater em cima aqui E já vou falar com a Vieira aqui Tá? Deixa eu falar com ela aqui de novo Deixa eu ver se já está habilitada Acredito que não Sigo o espaço da minha irmã E abandonei a floresta Mas não foi fácil seguir esse caminho Bom Deixa eu sair daqui E entrar de novo Eu tenho que Acho que Eu tenho que esperar 15 minutos mesmo Vamos lá Tentar mais uma vez aqui Mas eu acho que ela vai falar a mesma coisa Deixa eu ver aqui Beleza Não tem jeito, galera Eu tenho que esperar 15 minutos aqui Vou dar um corte no vídeo E já volto Beleza Como eu falei com vocês Vamos lá Vou repassar de novo aqui Para vocês a situação Beleza? Então Eu já estou na última resposta dela aqui Tá? Eu não fiz toda Se eu não me engano Eu acho que eu fiz aqui Eu vou ganhar o Eta e o Hipot Mas você pode ganhar várias coisas Tá? E a localização dela varia um pouco aqui Para a gente Beleza? Então Vamos lá Eu acho que já deu o tempo Dela estar lá Vamos ver se eu Ok 43 Tá Você tem que sair e voltar, tá? Então Beleza Deixa eu ver se ela já Está respondendo a gente aqui Da forma certa Vamos ver Estive esperando que você vir Eu tomei uma decisão Entre o caminho Que a minha irmã tomou E o do meu próprio caminho Tem uma escolha Acho que não conseguiria ser A ajuda Sem a sua ajuda Obrigado pela ajuda A partir de agora Não vai mais me achar aqui Espero encontrá-lo em algum outro lugar da cidade Tá Então Feito isso A gente vem aqui No meu caso No meu caso Ela vai estar lá no aerodrome Se vocês virem ali Então dependendo da resposta que você obteve Aqui ó Ela vai estar Ou na sede do clã Tá? Lá no Monte Black Ou na frente da sede No meu caso Ela vai estar aqui ó Terminal de aeronaves Conversando com o Baga Vamos lá Que eu vou dar um olhar Mostrar pra vocês Aqui Vamos lá A gente entra aqui dentro Pá Deixa eu ver se eu acho ela aqui galera Aqui Ela vai estar aqui em cima Vamos falar com ela Oi Muito obrigado por todos os seus conselhos É Eu não sou com a minha irmã A minha vida de uma guerreira não é pra mim Mas Não sei o que mais eu poderia fazer Saí da floresta apressadamente Sem pensar nisso E agora tenho medo de me De ter me preceptado Mas continuarei ouvindo as histórias das pessoas E contando as minhas Talvez eu possa encontrar o meu próprio caminho um dia Se você não tivesse ouvido meus problemas Provavelmente não estaria aqui agora Pegue Um pequeno sinal do meu agradecimento Beleza Bom Aí acaba a quest da Da Vieira E o que que acontece galera Como eu falei pra vocês Eu devo ter respondido algumas coisas erradas Evidentemente que eu respondi Ela apareceu aqui pra mim Tá Mas se você quiser Como eu falei Tem várias formas aí de você Encontrar ela E vários itens que você pode pegar Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Não se esquece Se inscreve no canal Favorita a gente Deixe seu like Muito obrigado de coração Valeu Um abraço Um abraço